Tá comendo? Acorda! Ei, moleque! Acorda! Ei, vamos! Acorda! Já tá na hora já! Vamos! Eu vou te morder! Pode te morder? Pode te morder? Não? Pode te morder, coisa gostosa! Acorda! Forra aí, ó! Tá, vamos tomar o cafézinho da manhã! Coloquei um pãozinho aqui pra ele, que ele quer comer com gelé de morango, fiz um chazinho de limão, bem gostoso! É o meu pão, eu gosto de tostar ele! Vou comer com uma gelé de apricotou, que é bem gostoso! E um queijinho, até que eu me gosto sempre comer esse queijinho assim, ó! Ele aqui é de berry, bem gostosinho! Então, vamos acordar primeiro, né, criatura? Forra aí, ó! Vem cá, acorda, vem! Vem cá, acorda! Vamos! Fica frio, né? Fica assim, né? Fica difícil pra acordar, né? E vocês? É assim também? As crianças de vocês também é assim? Ei, criatura! Vem, vamos! Acorda! Fica só! É, ó, que tem! Então, vamos lá! É rico! Eu vou tirar o morro de você, pode? Pode tirar o morro de você? Pode? Acorda, coisa gostosa! Acorda! Ah, tem uma borboletinha aqui, que bonitinha! De manhã cedo eu gosto de abrir aqui e ter o chuchu! Olha só, que bonitinho! Olha só, tem bastante chuchu! Que bonita! Tá entrando um solzinho tão gostoso aqui! Fez nosso carreiral! E agora vamos estender as roupas lá fora! Peguei esse dão, né? Bem de casa aqui não dá! Hoje veio um solzinho tão gostoso! Então, vamos lá! E aí Quando o senhor é o ane-chan, não é? É o ane-chan, não! Você ascova o ane-chan? Você escova o danchinho? Um! Ficou? Pronto! Que lindo! Pronto! Cadê seu cucho? Hum? Deixa eu tomar um apelo! Rápido Moleque Você não é moleque não? Pronta? Sim? Isso, vai estar bonito Bye bye Como a gente ama Vamos até com ela Beijo Ai que piscada gostosa Tchau Tchau Meu Deus, que correria Pronto, a Jússia foi levada a filme na escolinha E hoje a pessoa aqui A fábrica como está fraca de novo Então falou assim que é para tirar a folga Então já coloquei toda a roupa para fora E nossa, eu estou inchada, né? Então agora eu coloquei toda a roupa para fora E eu estou passando um pouquinho aqui Um pano no chão Porque nossa, já está cheio de pó Que uma maravilha Se você não passar todo dia Pôndo aqui no chão aqui Nossa, é cabelo, é pó, né? Então vamos limpar aqui um pouquinho aqui Rapidinho Que vai fazer compra também Vamos aproveitar o dia hoje Para render bastante, né? Então vamos lá Vamos passear, vai Vamos passear agora cedo, né? Perder um pouquinho das calorias Logo cedo Né, menina? Né, menina? Chegamos da compra Vamos mostrar aqui um pouquinho para vocês O que nós compramos hoje Meu Deus do céu Você sai, ó É 20 mil Olha só 20 mil Em duas cestas Meu Deus do céu Podia chover dinheiro, né, gente? Mas não é tão fácil assim, né? A vida, né? Então nós temos que esforçar Gambatear, né? Eu gosto de levar cesta Porque daí eles colocam aqui já Aqui na cesta E dá para nós trazer, né? Não precisa perder o tempo Para colocar na sacola assim Então é mais prático, né? Aí eu levo já duas cestas É bom você comprar a cesta É sua, né? Aí já coloca aqui, ó Já é só você pegar aqui E já levar embora, né? Do que ficar perdendo aquele tempinho Assim de ficar carregando, né? Então, aqui no Japão, ó Quando você faz compra Aí para saber que você pagou Eles colocam esse Tipo esse Como é esse aqui? Tipo de um tiro Um papelzinho assim Que está pago, né? A compra, né? É bem interessante esse aqui, ó Porque esse aqui no Jifro Honda É isso aqui E lá no Japão é isso aqui Então cada mercado que você vai Esse tiro aqui é diferente, né? E aí no Brasil Ou em outros países Quem estiver me assistindo aqui Também tem esse sistema assim Você leva a sua cesta Eles colocam lá Aí você pode levar a cesta E eles colocam assim, ó Se tiver Deixa aqui nos comentários pra mim Então agora vamos abrir Vamos abrir aqui Eu fui comprar as coisas pra casa mesmo, né? Que estava precisando E agora Como está ficando friozinho, né? Vou comprar daqui Esse Uroi Esse aqui fica bem branquinho O Furoi Como nós gostamos de tomar banho no Furoi, né? E como é o inverno Fica com a pele ressecada Então eu gosto de colocar isso aqui E olha só o que eu achei Olha só Isso aqui é o Aburoi Meu Deus do céu As crianças vão ficar loucas Eles vão ficar loucas Esse aqui dá pra usar 15 vezes E você coloca esse aqui Um pouquinho assim, ó Dentro do furo, ó Coloca um pouquinho nesse aqui E coloca água Aí o que que acontece? Vira um monte de espuma Na banheira Que legal Já vou fazer já hoje Já O Takumi Harumi adora Tem que colocar aqui Mais ou menos metade da tampinha 20ml Legal, então Comprei isso aqui, ó Acho que esse aqui foi meio carinho Esse aqui é 700 e pouquinho Aí o que mais? Lá eu gosto de comprar café Café aqui lá é bem mais barato Até que é 3,98 Gosto de comprar esse café E o mais Mais Nigai Como fala Nigai? Ô meu Deus do céu Meu português é tão bom, sabe? Nigai é meio amargo É meio amargo assim Café é assim pra outonar, sabe? Pra outonar pra gente grande, sabe? Agora esse aqui Aí comprei o Magikurin Pra tirar Gordura Do fogão Que é muito bom esse aqui Já deixei comprado Dois já E comprei esse aqui também Esse aqui é pra colocar numa naita Assim, na faca Pra deixar branquinho Esse kitinho Aí então Comprei uns paninhos também Novos Vou jogar tudinho o que tem aqui Comprei uns novinhos Pra mim jogar tudinho Os que tem E café Nossa, esses dias Três horas na hora do QK Na hora que tem assim Intervalo assim Pra nós descansar Nossa, eu tô gostando Tô viciada de beber café Aí comprei lá Porque esse aqui é mais barato Comprar no mercado Porque se você comprar na fábrica É R$110, né? Cada um, né? E lá no mercado Esse daqui é R$58 R$58 era R$48 Olha só Você vê que é muito preço, né? E também comprei Sabão em pó Sabão em pó Esse aqui é bem prático Você coloca assim E... Só você puxar aqui Que já rasga já É bem prático esse aqui Eu comprei dois Porque é bem mais barato Lá no mercado Acho que não era nem R$32 Aqui, R$305 É bem baratinho esse aqui E também comprei shampoo Esse do Tsubaki Quem usa esse Tsubaki aqui? Nossa, é muito bom ele Ele é um pouquinho caro Comprando assim os outros Mas ele é melhor Comprei esse aqui Depois que você usa o shampoo O condicionador Aí eu comprei um Tritumento Pra ver se melhora o cabelo Nossa, o cabelo esse dia Tá tão ressecado Tá tão ruim Daí eu comprei esse aqui É que é meio carinho também Esse aqui é quase milão Esse tubinho aqui Mas vamos ver se melhora o cabelo, né? E esse aqui É pra lavar o rosto De homens aqui E o que mais? Ah, comprei Amaciante Amaciante Esse aqui eu gosto de comprar Esse aqui, ó Dessa marca aqui Esse Rapines Que é bem gostosinho Seria Rapines Esse aqui É cheirinho bem gostoso Então eu gosto de comprar ele aqui E comprei também Cabe que irá Pra deixar branquinho Assim a pia também E o que mais? Esse aqui também Esse aqui é pro furó Esse é um tipo de maqui boa também Pra usar no furó Que deixa branquinho Quando fica assim Cor de rosinha Ou assim o chão fica Começa a encardir Que fala Fica sujo assim Eu gosto de passar esse aqui Pra ficar bem limpinho Ah, esse aqui é outro Pra cozinha, né? Pra dar pra vocês saberem, né? Ó, que é Kitinha raita Que é pra cozinha Esse aqui Kabi raita É pro O furó Esse aqui Nossa, não repara A voz não Porque Quem tem carrancha Fica com o nariz endupido E fica com O rosto inchado Que é uma maravilha Meu Deus do céu Só essa cesta aqui, ó Só essa cesta aqui Que eu mostrei pra vocês aqui Que nós compramos Meu Deus do céu Olha só a precinha dela Olha só quantos que deu Deu 8.819 Meu Deus do céu Uma comprinha assim, ó 8.800, ó Já 10.000, ó Numa cesta Sem brincadeira 10.000 aqui, ó Então vamos lá Vamos nessa outra aqui Que foi no mercado Aí fica o chupão assim, né? Esse chupão assim Também tá bem baratinho Esse aqui Acho que era 112 lá É esse aqui, ó Esse tem manteiga aqui dentro Que é uma delícia E comprei alface Nossa, esse alface tá bonita Esse alface tem 2 prezinhas Por 58 que eu paguei Bem bonito esse aqui Aí o Takumi gosta de Pikachu Do Pokémon Ele tá gostando E aqui dentro, ó Vem dois tiros Então é tipo Eu tô no time dele De abrir aqui E ver qual o tiro que tem, né? Então comprei esse aqui Comprei esse aqui também Que é uma delícia Alguém já comeu esse aqui, ó Pão de estica Nossa, é uma delícia É parecendo pão de queijo É assim, estica, né? É bem gostoso E esse aqui é Gator Chocolat Tem chocolate dentro Pra quem ama chocolate É muito bom Eu não sou tão fã Assim de chocolate Mas... E esse aqui Olha só Vocês vão assustar Quantos que eu paguei Nessa fanta aqui Nessa fanta É sumumor, é tipo de um pêssego meio azidinho, sabe? Com coençano, né? É por causa que esse aqui é, tipo assim, limitado, assim, só vendo só no verão, só. Esse aqui eu paguei duem, quem segue nós lá no Insta lá, eu postei lá. Né? Vocês vão ver que é verdade que eu paguei duem nesse daqui, ó. Duem nesse aqui. Eu comprei só um, só pra experimentar, porque não adianta você também comprar uma caixa lá e depois, né, se for ruim, né? Então eu comprei esse aqui. Aí, o que mais? É, comprei esses daqui pras crianças. Esse aqui é bem gostosinho, esse aqui, ó. Tá bem com o doobutsu. Esse aqui é uma bolachinha, assim, que tem escrito nomes, assim, ó, em inglês. É bem interessante esse aqui, bem caroim. E esse aqui é de chocolate, ó. Nunca tinha visto esse daqui de chocolate, então eu acabei comprando também esse daqui de chocolate, ó. Vamos ver se é gostoso. Depois eu devoro com eles. E não pode faltar o roipo. Choco roipo. Esse aqui é um tipo de... É um mousse? Será que é um creme de chocolate que fala em português? E o que mais? Esse aqui também... Nossa! É uma delícia esse daqui, ó. Esse aqui é tipo de um lábio, assim, ó. É bem gostosinho também. É raramente gostoso daqui. Eu comprei pra ela. E o que mais? Comprei daqui pra fazer sopa. Agora aqui tá friozinho. Nossa! Esse daqui é muito gostoso. É tipo de uma pedrinha, assim, de... Caldo que não era, assim, de legumes. Mas, nossa, é uma delícia esse daqui. Espera aí, a doida chegou. Ok! Que susto, menina! Como você mata a operação? Prantinho, eu soube. Ah, eu sou! Aqui, chega. E aí? E aí? Kitty! Eu limpei aqui a entrada hoje. Tinha vergonha. Você tá comendo aí? Olha só! Você viu o que ela fez? Ela tampou a roxinha. Você! Menina! O que você tá comendo a minha plantinha aí? Não é pra olhar pra raruma? Olha aqui pra mim. Olha aqui pra mim, você tá sem vergonha. Olha só, agora vai ter que limpar aqui, ó. Tinha vergonha, você viu? Vou fazer plantinha em você. Fazer guri-guri assim em você, ó. Menina! Para de levar pra raruma! Ela não vai salvar você, não! Para de levar pra raruma! Aí, ó, menina! Então, vou colocar pra dentro já, porque cadê o sol? Meu Deus do céu! Tava tão lindo o estimento cedo. Ai, sério, ó. Não pode chover, não. Aqui o dia que pode sentar. É! E aqui também, ó. Eu replantei minha plantinha, ó. Olha só que linda! Ela tá tão comprida. Eu peguei e replantei ela. Depois tenho que colocar lá pra dentro. Senão, agora tem que ver onde que eu vou conseguir colocar em casa assim, ó. Porque não tem. Vou ter que furar pra dentro pra colocar daqui. Mas achei tão bonito assim, ó. Que ele ia cair assim. Né, menina? Olha esse rabinho aí no meio das pernas aí. Tinha vergonha. Depois a gente vai passear de novo, tá? Você vai passear? Quer passear? Quer passear? Hum? E aí, menina? Vamos passear? Vamos? Menina, te lavar a mão também. Quer iri? Ela tá fazendo... Ah, queimou, hein? Você passou em regra também? Hum? Ah, vai ficar manchada. Vai ter um docai. Graças a Deus, vai ter um docai. E aí, eu vou fazer um docai. Eu vou fazer um docai, mas pelo menos vai ter um docai. E aí, então vamos lá. Vamos terminar de... Nossa, ela bateu aqui na porta aqui. Nossa, quase que meu coração saiu pela boca. Meu Deus do céu. Então, vamos lá. Eu comprei brócolis também, que era barato. Os brócolis estavam 130, 120. Esse dia eu paguei 350 num brócolis. Vocês acreditam? 350 num brócolis. Meu Deus do céu. Mas eu comprei. Você tá comendo, né? As crianças gostam. E comprei também daqui. É um Yakutinho. Yakutinho. Yakutinho bem baratinho. Sabe aqueles baratinhos? Daqui eu senti... 38, eu acho. Acho que vem 9. É daqui. E o que mais? Macarrão. Ontem eu tava assistindo novela. Não, Ademir? Não. Né? Aí, ó. Né? Para de comer já no celular quando chegar de casa. E ontem... Tchau, tchau, tchau. Ah, queimou, eu trouxe. Então, eu tava passando... O que? O que? Tchau, tchau. Ontem eu tava assistindo novela. Aí passou... Macarrão. Eu tava conversando, né? Tava que não me enxergar. Então, aí eu comprei macarrão. Mas aqui tava bem baratinho também. E essa comprinha toda aqui... Meu Deus do céu. Essa comprinha toda aqui deu... Tchadã! 2.620. Então, aqui e aqui já deu 10 mil. Meu Deus do céu. Tchau, tchau, tchau. Eu vou saber que 86... E tá... 86 é da Toyota. Acredita Toyota, eu vou buscar, né? Acredita Toyota Toyota. Né? 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 Então vamos lá, vamos guardar aqui, olha só De manhã cedo eu peguei e limpei Aí, né, o Adilson foi levar Da Câmara na escola Aí eu terminei de limpar aqui um pouquinho Nós almoçamos E aí, ó, olha só, já é quatro horas Já tenho que ir lá buscar o moleque já Meu Deus do céu, deixa eu guardar rapidinho aqui Já tenho que preparar a janta já, porque essa dona aqui, ó Vai ter dica hoje, né? Ah, não, sou Vai de bicicleta, vai de bicicleta agora Menina, viu? Então deixa eu fazer Loguinho aqui Ah, deixa eu guardar, então, se não, meu Deus do céu Fica conversando, né, também não dá certo, né? Vamos lá Ai, 10 mil, um monco, gente Muito caro Esse dia tá muito caro Olha, fecha o olho Vamos ver a reação da criança Vai, fecha O Ney-chan, que se que não me dá em você, olha É? Deu gudou? Deu gudou? Le direito O Ney-chan, que se que não me dá em você? O Ney-chan, que se que não me dá em você? O Ney-chan, que se que não me dá em você? O Ney-chan, que se que não me dá em você? É muito bom? É muito bom Nossa, você vai pra mil por hora Tchau, tchau É só a minha aqui pra te assustar só Pronto, agora vamos fazer a janta Vamos pensar que é mãe doida, né Hoje pra janta Eu vou fazer brócolis E vou fazer esse macarrão O que mais? Vou fazer uma saladinha também, né E meu Deus Nossa, a cozinha não deu pra limpar hoje Nossa, passa muito rápido Passa muito rápido Quando você tá na fábrica Quando você tá na fábrica Vai passar 5 minutinhos Meu Deus do céu, demora um século Pra até chegar na hora assim do almoço Meu Deus do céu, aí quando você tá aqui em casa Já é 4 e 10 Não vai dar nem tempo de De fazer aqui a janta Deixa eu ir lá buscar a caminha Porque 4 e meia já tem que buscar ele Ai meu Deus do céu Quando nós sai em casa podia render mais, né Podia parar um pouquinho aqui Esse relógio aqui Meu Deus do céu Então, deixa eu só tirar Tô descongelando a carne moída E vamos lá Vamos lá buscar ela então Porque ela tem que andar com a cachorrinha Ai meu Deus do céu Tinha tanta coisa pra fazer hoje Tinha tanta coisa pra fazer hoje Mas... Vou assustar ela de novo Vai ter que limpar também daqui Que eu ia limpar hoje Que cor está Que bonita Assustou? Assustou? Assustou! Assuste ela de novo É isso aí Fica concentrada aí e dobrando a roupa Tchau Você vai buscar o Takami? Você vai buscar o Takami? Você vai buscar o Takami? Obrigado! Então a mamãe vai lá buscar ele, tá? Tchau! Por que está? Por que está? Por que está? Fica brincando Fica brincando aí Por isso que não termina logo as coisas Meu Deus do céu Já subi já essas escadas mais de mil vezes Você acha que emagrece? Se emagrecesse pelo menos uma grama Uma grama Nós estávamos felizes, mas Você acha que emagrece? Emagrece nada Ficou pronto Ah não, está durinho ainda Deixa eu colocar na água quente A carne é moída, eu esqueci de tirar hoje Então Vai ter que Colocar na água quente Agora eu vou andar de comer macarrão Vai ter que ser macarrão hoje à noite Vai buscar esse moleque Vai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 Vem buscar esse moleque Você acha que quer ir embora? Vai Achou? Vem, olha aí Desce Vai, desce Vamos Vem, moleque Vem, criatura Rápido Rápido, vamos Moleque Tchau Moleque Pouso Moleque Ele ia andar com a cachorrinha Aí eu falei assim, ah não né Vou esperar ele né Aí depois nós anda Aí agora falou que vai esperar em casa Moleque A mamãe tem que ir sozinha lá Andar com a cachorrinha Eu pensei em andar antes né Mas lembra quando eu ando antes Ele fala assim, ah eu também queria ir junto Aí eu falei assim, então hoje vamos andar né Aí ó Moleque viu Só que a mamãe tá na maior correria aqui né Sem vergonha Você não vai com a mamãe então? É É Beijo Beijo Ah que delícia esse beijo Então vambora então Então vamos lá Vamos preparar a janta pequena e meio dentre Já é 5 e meia da tarde e eu não terminei aqui a janta Então fazer um macarrãozinho E fazer uma Como é que eu esqueci o nome? É Esse negócio aqui Que que é esse daqui? É Que que é? Que que é meu Deus? Você esqueceu o nome? É Mandioca Mandioca cozida E não sei se eu vou fritar Aí eu tô fazendo aqui um molho Pra Pro macarrão Aqui já temperei a carne moída Com Bastante alho Porque eu gosto De bastante alho Tempero completo É Sazão pra Massa E agora vamos colocar aqui Um Estrato de tomate Uau Pra tomate não Ainda que é rodo tomato né Colocar aqui Aí depois nós colocamos O macarrão Aqui dentro E é isso Aqui vai ser a nossa janta de hoje Tchau E aí O meu irmão O meu irmão É O meu irmão É É Não é É Não é É Então vamos Descubar um pouquinho Tocamico também Vamos descargar Eu tenho que fazer a janta aí Meu Deus do céu Então Gama que segue Vaninha Então Ó Então É sério! Ya-no-o-to-o-te-i-ki-ma-shô-uh-shô. 小さい用の時は小手を読む。 小手を読む。 八のところを居る部屋は通れません。 はい、じゃあ最初から赤い矢印から青い矢印まで、出入口のある部屋を通っていきましょう。 八のいる部屋は通れません。 あ、わかった。もうできるよ、これ。 できる?はい。 はい。 いただきます。どうぞ、お召し上がれ。 じゃあ、ごめん。 お母さん、いただきます。 お母さんに感謝していただきます。どうぞ、お召し上がれ。 はい、いただきます。 ただいまして、私はその中にも短印の内部屋に似ています。 など、私はごめん。 食べたらちょっと半分を切ったら、おまけにつくソースの中にも作ったり、 Esse aqui eu coloquei só vinagre E açúcar E se deixar um dia na geladeira Fica assim, bem gostoso E só cozinhei só um brócolis, sabe? Que as crianças adoram E aí, fica olhando a tarefa Dessas criaturas aqui Teimou a minha mandiaca Vocês dois Então vamos comer E aí 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 A gente Então 10 minutinhos Só então 2 horas ou 30 minutos não, porque senão já é 9 horas então, eu sei 1h 1, 2 15 minutos 15 minutos ele queria assistir Pokémon porque esse dia ele está gostando, né? mamãe Pokémon Go o Pokémon Go é que? o Pokémon Go é que? não sei é que é 400 muito, né? ela tem aula particular mas ainda não saiu falta mais um minutinho nossa, está frio, meu Deus aquela hora que vim trazer ela estava 12 graus aí está meio friozinho, né? não repara não que a pessoa já está sem batom sem maquiagem já está com o rosto tudo aqui inchado aqui por causa do carro acho que, meu Deus espirrei tanto que uma maravilha né, Takami? nem terminei de lavar ainda a louça saí correndo para vir buscar ela aí quando chegar em casa terminar de lavar a louça já coloquei já o furô já para nós tomar um banho bem quentinho, né? porque se não tomar banho antes e vir buscar ela aí tipo, esfria, né? né? fazer o que, né? mais um pouquinho ela entra no coco então tem que esforçar né? tem que esforçar assim para entrar no coco né? que ela quer, né? ai meu Deus ai meu Deus nossa, o coração da mãe fica assim ai meu Deus né, Takami? para depois nós pegamos e assistimos, tá? tá? vou esperar mais um pouquinho ela aqui ai meu Deus tanto vou esperar mais um pouquinho 花 tão parece que motivo essa meia que palavra essa menina? eu sou muito deena 本当 também factor pra ir Eu não pensei que é muito difícil Eu não pensei que é muito difícil Eu acho que é muito difícil Eu acho que é muito difícil Quem queria entrar no Juku? Eu acho que era 2 ou 3 horas Hoje era o que? Matemática Ela adora matemática Então vamos embora então Prontinho! Consegui! Terminei de limpar aqui Do jeito que eu gosto Agora vou deixar assim O fogão assim e a pia assim Bem limpinha Só que tem algumas latas Que eu lavei E estou deixando para secar E amanhã já jogo direitinho no lugar certinho E aqui só tem o Manaita Que eu deixei aqui boa Mas o resto está assim Agora dá para dormir gostoso Pronto! Terminei! Vocês viram como ficaram aqui a cozinha? Demorei Quando a Hanami tem aula particular Então eu tenho que fazer a janta mais cedo Eu tenho que levar ela Tem que voltar Tem que terminar de fazer aqui E eu vou te fazer o bentô também Deu para vocês verem aí Eu gosto de fazer o bentô à noite Porque de manhã cedo a pessoa aqui É difícil de acordar sabe? Então eu faço o bentô à noite Vai ficar mais fácil também né? E o que mais? Eu gosto de deixar sempre a cozinha assim Bem limpinha assim Senão não sei Não consigo dormir sabe? Aí dá uma coisa assim ruim assim E vocês? Vocês também serão assim? Eu gosto de deixar assim tudo limpinho assim Senão fica assim o negócio no coração assim Incomodando Bom é só assim né? Eu gosto de deixar assim a pia aqui A cozinha aqui O meu cantinho aqui Bem bonitinho Do jeitinho que eu gosto Então tentei mostrar aqui um pouquinho para vocês Nossa foi uma correria hoje Pensei em fazer tantas coisas Mas meu Deus 24 horas é pouco né? Um dia é pouco Na hora que você está trabalhando Nossa para passar 5 minutinhos Demora tanto E quando você está em casa ó Passa uma hora assim voando Que você nem percebe Nem dá para fazer as coisas assim Tudo que você quer Mas Amanhã é serviço Vou tomar um banho bem gostoso aqui Porque tem que esforçar amanhã né? No serviço né gente? Porque dinheiro não cai do céu Então É Como se diz Dinheiro não cai do céu Cai do nosso suor né? Então vamos suar bastante amanhã no serviço Vamos bater bastante no serviço Para nós ganhar nosso dinheirinho Para nós pagar as contas direitinho E não falta nada aqui em casa né? Então espero que vocês tenham gostado da nossa bagunça Deixa seu like Compartilha com seus amigos Até o próximo vídeo Tchau